Todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Acompanhe agora o Sabor da Palavra, uma reflexão do Evangelho Diário. Paz e bem, meu irmão, minha irmã, são mais convidados a refletir e estar a mais um Sabor da Palavra. Nesta passagem do Evangelho de Lucas, se estabelece uma questão bacilar na vida de todo cristão. Somos convidados pelo próprio Cristo a dar testemunho dele em nossas vidas. Ninguém é obrigado. Existe a possibilidade de negá-lo. Porém, ele adverte quanto à consequência das duas ações. Não se trata de uma ameaça, mas da confirmação de que nossa escolha, quanto ao modo em que vivemos, será respeitada. Meu irmão e minha irmã, somos convidados a testemunhar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo aonde a gente estiver. Seja em casa, seja no trabalho, seja na escola, em quase todos os espaços, somos convidados a testemunhar o amor e a misericórdia de Deus. Prata-se do esforço e o desejo de viver como Ele viveu, amar como Ele amou, cantar como Ele cantou. E no fim de todas as nossas atividades, estarmos tranquilos por testemunhar o amor e a misericórdia de Deus. Paz e bem. Você acompanhou o Sabor da Palavra, uma reflexão do Evangelho Diário.